Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Hoje eu quero mandar um salve para a avó Maria, avózinha do Eliton e do outro garotinho que foi ceifada aí pelo conselho tutelar. Eu tenho um conselho para a Dona Maria, da parte de Deus e o conselho que eu quero mandar para ela está em forma de louvor e este louvor eu tenho certeza que vai tocar não somente no coração de Dona Maria mas também no seu coração que tem passado por momentos de angústias e de aflições. Eu quero dizer para você, Deus está no controle, Deus está à frente desta guerra. Isso que você acha que não vai ter fim, Deus está cuidando para você. Em forma de louvor, eu quero dedicar a você este louvor. Mas basta que você confie no Senhor, porque Ele está agindo. Ele tomou essa causa para Ele e Ele vai te trazer breve a resposta. Preste atenção neste louvor. Se eu pudesse conversar com a sua alma, eu diria fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho, chore mesmo e enquanto chora, aproveita para orar. Porque quem chora para Deus é consolado, é bem-aventurado, Ele não desamparará. Ele mesmo enxugará a sua lágrima, então chore mesmo e deixa Ele te abraçar. Calma, 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 eu dedico este refrão à sua alma. Eu não sou cantora, mas eu só vim aqui mesmo dizer para você que está aí aflita, desesperada. Vai para os pés do Senhor, ore, chore, porque faz bem a alma. E assim que você ficar bem, que você estiver bem calma, tem certeza que Deus vai falar ao seu coração. Aliás, Ele já tem falado ao seu coração, só que você não tem ouvido. Mas, deixa tudo de lado, calma, escuta, Deus tem algo para você. Preste atenção, não se preocupe com mais nada. Mas como assim não preocupar com tanta coisa à minha volta? É, isso mesmo, preocupa não, calma, Deus está cuidando para você. E Deus manda te dizer, nessa peleja não tereis que pelejar, porque eu pelejarei por vós. É assim que Deus age, Ele nos ama, Ele não quer que nós nos preocupemos com muita coisa não. Ao invés de preocupar, fale com Ele. Ele sabe de tudo o que está acontecendo com você. Ele só quer ouvir o seu clamor. Fale com Ele. E terás breve a resposta. Seu coração vai ter paz. Seu coração tendo paz, você vai trazer paz para todas as pessoas que estão à sua volta. Não precisa muito. Confia no Senhor. A sua fé é tão pequenininha, não é? Mas é esta fé que vai remover as montanhas. As montanhas que estão à sua volta, que você pensa que você não vai conseguir removê-las, pode ter certeza. Deus já está trabalhando para você. Deus está removendo as suas montanhas. Confia no Senhor. Porque Ele ama a sua vida. Ama tanto que Ele falou comigo. Vai lá. Pede para ela, para Ele manter a calma. Porque eu já estou trabalhando. Deus trabalha no silêncio. Deus trabalha na paz. Por isso eu digo para você. Fique com Deus. Fique na paz. Descansa no Senhor. Porque tudo que você já tinha que fazer, você já fez. Agora, espera no Senhor. Porque Ele trará para você, nas suas mãos, a sua resposta. Enquanto você está orando, os anjos estão ali ao seu lado, recolhendo as suas petições. Levando para o trono da graça, para que Deus possa te abençoar. É assim o nosso Deus. Os seus pensamentos não são os mesmos pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus são pensamentos de paz. Por isso Ele manda te pedir que tenha calma. Calma. Se eu pudesse conversar com a sua alma, eu diria, fique calma. Isso logo vai passar. Eu daria um conselho, chore mesmo. E enquanto chora, aproveita para orar. É tudo o que você pode fazer. Ore. Feche dentro do seu quarto. Se você está dentro de um ônibus, feche os seus olhos. Ore a Deus. Não se importa se as lágrimas rolar no seus rostos. Deus limpará. Fique com Deus e fique na paz. Até.